Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Gindy Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu experimentei o tonalizante capivara da Camaleon Colo, que é esse daqui. Ele é um ruivo dourado, a ideia dele é fornecer um ruivo mais dourado, digamos assim. E ele é bom pra quem tem um ruivo doce de leite, como o da Gleice Duarte, do grupo Amor Cobreado, do Facebook, eu sigo ela. Eu até fiz uma versão do ruivo doce de leite usando a Beauty Color 96.44 e a Beauty Color 7.1. Eu gostei muito de como ficou, ficou um ruivo natural, mais puxado pro douradinho, principalmente na raiz. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de descrição pra vocês verem. Como eu gosto desse ruivo mais dourado, eu percebi vendo algumas resenhas que esse tonalizante aqui é o mais apropriado pra mim, já que ele fornece um ruivo mais douradinho, mais puxado pro dourado, menos laranja, digamos assim. Eu tenho aqui em casa o Flamingo, da Camaleão Color também. Eu já fiz resenha dele aqui no canal. Fica um tom muito bonito, bem naranjinha, mas acabou que eu quase não uso ele porque eu acabei mudando, indo pra esse ruivo mais douradinho. Na verdade, eu sempre gostaria desse ruivo douradinho, né? E eu resolvi ficar um pouco nele, né? E esse tonalizante aqui, pra eu manter o ruivo do jeito que eu gosto, douradinho, eu tenho que diluir muito mesmo. E eu já errei a mão, já deixei o cabelo meio avermelhado. Então, assim, eu tenho muito cuidado com ele. Eu tava super ansiosa pra experimentar esse tonalizante. Eu comprei ele alguns dias atrás, deve ter umas três semanas. Eu comprei ele na Estreluz, que fica na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Por sinal, é a perfumaria que eu recomendo pras ruivas aqui do Rio de Janeiro. Se vocês estiverem procurando, principalmente os tonalizantes da Camaleão Color, que é muito difícil de encontrar. Eu não sei de outro lugar no Rio de Janeiro que venda. Vocês podem ir lá, que tem todas as cores. E vou ficar, assim, que nem eu, apaixonadas. Eu vou deixar no box de descrição também, o link do Instagram da Estreluz, pra vocês acompanharem. Vale super a pena acompanhar, porque eles estão sempre fazendo promoções. Então, se vocês quiserem ver como foi que eu fiz pra tonalizar o cabelo com o capivara, é só continuar assistindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Voltei aqui de cabelo já tonalizado Como vocês viram, fiz uma pequena comparação no doce da mão Entre o capivara e o flamingo Vocês viram como eles são diferentes Como o flamingo é bem laranja, bem concentrado Uma cor bem forte Para deixar o cabelo bem laranjinha, já é um laranjinha fantasia E o capivara já é uma cor bem mais suave Bem, meio que um marrom dourado, digamos assim Eu usei a proporção 1 para 4 Eu coloquei 8 colheres de creme branco Para apenas 2 do capivara Acho que é porque eu estava com o trauma do flamingo Porque o flamingo a gente tem que diluir muito Para o cabelo não ficar puxando para o vermelhado Muito laranja Que é como eu não gosto Da próxima vez eu vou colocar mais um pouco Acho que mais uma colher Para ver como é que fica Esse é o resultado que vocês estão vendo Ah, eu adorei a cor que ficou Fora que assim Ele deixou o cabelo hidratado E meu cabelo anda bem seco Bem ressecado Então achei que deu uma hidratada Deu um brilho muito bonito para o cabelo Eu gostei muito disso Eu deixei secar no vento do ventilador Pessoalmente Está bem puxado para o duradinho Eu vou chegar mais perto aqui Porque acho que de longe está dando Está dando a impressão de estar Alaranjado Muito laranjinha Mas não está não Está puxado para o dourado Parece que ficou mais douradinho Dourado assim Usando ele E eu gostei bastante Meu último retoque de raiz Eu fiz só a raiz mesmo Eu não passei nada no comprimento do cabelo Parece até que ele tem umas partículas Assim de dourado na composição Porque deixou um douradinho tão bonito Eu adorei Agora eu sei que esse é o tonalizante Para quem tem o cabelo estandello também Ele serve para o ruivo doce de leite E serve para o ruivo que é o estandello Mais puxado para o dourado e tal Eu ia até experimentar o carpa Mas eu não vou experimentar não Vou continuar com esse daqui Talvez depois eu vá misturar os dois E ver como fica Mas por enquanto eu gostei De como ficou só ele mesmo Eu apliquei com ele meio úmido Eles pedem para você aplicar com o cabelo seco 80% seco Eu não tenho vaciência para isso Eu vou confessar para vocês Eu lavei com o shampoo só E depois eu vim e sequei um pouco com a toalha E já apliquei ele Então é isso Fiquei muito satisfeita com o resultado Super recomendado esse capivara da Camaleão Color Espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Não esqueçam de dar like E se inscrever no canal Que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos Muito obrigada por terem assistido até aqui Que a força esteja sempre com vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau